Segundo dia da nossa novena de Natal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor, ó, vem nos ensinar o caminho da prudência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ávia Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o verbo se encarnasse no seio da Virgem. Seja favorável a nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar da sua vida divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade e no Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe neste caminho de preparação para as festas que se aproximam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.